O que eu pude perceber é que é tudo realmente, assim, todo o programa foi todo embasado realmente na Palavra de Deus, que foi feito um embasamento bíblico. Mas é uma experiência que, posso dizer, ao longo dos 20 anos, inédita, entendeu? Eu sou o pastor Jades Mar, aqui ao meu lado está minha esposa, a pastora Ana Maria. Nós somos um dos pastores daqui da Igreja Batista Missionária de Piracora, no norte de Minas. Legal! Que bom! Privilégio estar recebendo vocês da Novo Tempo, Bíblia Fácil, Pastor Arilton. Sejam bem-vindos! Meu nome é Marcelo, tenho 48 anos, eu tenho como ocupação agora o pastorado e minha profissão é mestre de obra. Olá, eu sou o Luiz. Olá, eu sou a Ana Lúcia. E nós somos os novos participantes do programa Bíblia Fácil. Eu sou o Demir Barbosa, prefeito municipal de São Desdério, Bahia. E essa é minha esposa, a Leonete, secretária de administração do município de São Desdério. Sou produtor musical, sou guitarrista, cantor e sou mais um participante do Bíblia Fácil. Com essa experiência de fazer um programa, como se fosse um reality, cria-se uma expectativa. Meu nome é Pastor Carlos, eu estou aqui do lado da minha esposa, a pastora Laura, e nós somos da cidade de Uberlândia. E nós somos os novos participantes do programa Bíblia Fácil. 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 Bíblia Fácil.